Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu comecei o vídeo aqui, mas eu não tô sozinha. Então não é trollagem dessa vez. Mas por que o carro tá amarrotado de coisa ali? Olha lá, o que tá acontecendo aí, gente? Vai viajar. Explica aí, Tiago. Vai viajar. Galera, hoje vai começar a terceira temporada do canal Casal Furacão e o escolhido dessa temporada, o líder dessa temporada, quem será? Tiago já foi, eu já fui, quem será? Já deixa aí nos comentários quem vocês acham que é o escolhido dessa temporada aí. Quem? O Henrique ou o Hélito? Eu ou o Henrique? O Henrique ou eu? Fica na dúvida, né? E hoje, pessoal, o escolhido pra essa temporada, o líder, é o Hélito. O Hélito escolheu um local pra gente estar indo fazer a terceira temporada, não sei nem pra onde a gente tá indo, ele só falou, vai, dirige pra essa reta aí e vai. Então, o Hélito, fala um pouco aí pra gente aí sobre essa temporada aí que você escolheu pra gente. Galera, o negócio é o seguinte, demorei muito, muito, muito pra achar essa casa, queria um negócio diferente, um negócio assim, que vocês nem imaginariam como que seria. Ele já deu um spoiler, é uma casa. É uma casa. Mas é uma casa bem diferente, bem diferente mesmo. Como assim, diferente? Cara, não tem como eu te explicar. Se eu te dar um detalhezinho, acho que você vai pegar. A única coisa que eu posso te falar, cara, é que a hora que você chega lá, que você olhar a casa, eu tenho certeza, certeza absoluta que todo mundo aqui vai lembrar da época da infância. Será? Você pegou pesado, hein, velho? Ele tá levando lá no parquinho de diversão. Todo mundo vai lembrar da época da infância, de quando era pequeno, de quando brincava. Eu quis trazer um negócio bem diferente, um negócio tipo assim, família, e eu acho que eu consegui. Demorei muito, demorei muito, demorei muito procurando, caçando, mas eu achei. Não é tão longe daqui de onde a gente mora, mas também não é tão perto. Só vi a casa por foto, espero que seja realmente o que tem na foto. Lá tem várias, várias fotos que eu vi, mas eu não vou mostrar pra vocês, não vou dar spoiler. Vou esperar você chegar lá e a hora que vocês olharem, eu tenho certeza, absoluta, que você vai se surpreender. Lembrando que a gente sempre fala que tem que ter piscina. A semana inteira estava um tempo muito gostoso e hoje... Olha aqui, blusa, filho. Frio. Só o Henrique que tá sem ali, ó. Ele vem lá do Pernambuco, lá da Lagoa, lá da Lagoas, lá. Diz que lá é um sol que... Ah, lá não faz frio não, né, velho? Rapaz, então, mas aqui faz um frio desse e vai não ter frio. Olha só, gente, ele tá de shorts. É que é bom pra dormir, é pra dormir, é mais gostoso. Gente, tá muito frio hoje, muito frio. E ó, então... Espera aí, velho, tem piscina? Será que tem? Será que não tem? Ah, se não tiver, nós vamos tomar banho de mangueira. Cara, tem duas piscinas lá. Duas? Duas piscinas. Ah, então ele tá indo para o parque aquático. Caraca, velho. Então ele se surpreendeu mesmo essa vez. É, mas ele que tá falando, né? Vamos ver quando chega lá, né? É. E lembrando também que ninguém sabe aonde é. Então todas as temporadas que a gente fez, a pessoa escolhe o lugar e leva todo mundo a cegas. Então realmente a gente não sabe se a gente vai em casa ou se não tem. Só ele sabe. Ele já falou que tem uma casa e tem duas piscinas. Então assim, no tempo a gente não vai ficar. Só que é o seguinte, tem que ser um lugar top, porque eu vi o valor que passou no cartão. É top, é top. Aquela localização aqui, ó. É, eu vi o valor que passou no cartão, então tem que ser um lugarzinho meio que top. É massa, vocês vão curtir, vocês vão curtir. Então deixa muito like, comenta bastante aí qual ideias de vídeos pra gente fazer. E bora seguir viagem aí. Eu sei que ficou bastante dias sem sair vídeo aí no canal Casal Furacão, mas agora estamos voltando com tudo aí com a terceira temporada e vai ter muito vídeo aí todo dia. Então já vai fortalecendo no like aí, ajuda a compartilhar os vídeos que ajuda muito. Deixa um comentário e bora começar a terceira temporada do Casal Furacão. Olha o buraco que a gente tá se metendo, gente. O que você acha, Tiago, disso? Então, você falou que era pertinho, cara? Calma, mas tá chegando. Quanto? Tá certo, Caminho? Mais uns 50km, mas chega. De estrada de chão? Cara, de estrada de chão eu acho que tem mais uns 30. Meu Deus do céu. Ai, Dago, esse carro. Henrique, você confia nele? Rapaz, eu confio não. Tem que confiar, pô. Eu não vou mentir pra agradar ninguém, não vou mentir. Eu não vou mentir pra agradar ninguém. Nem ele mesmo, sabe? Já, já a gente chega. Tem que achar um restaurante pra dar almoçada daqui a pouco. Eu tô olhando aqui nesse teste. Pode tocar ela, toca ela, toca ela. Você já tá com fome? Oxe, não tô não, quem? Vamos ver se nós achamos umas frutas aí. Ali, achou um pé de fruta ali, ó. Pé de limão. Tiago do céu, olha isso, gente. E a caminhoneta só passa no buraco. Tá assim, ó. Meu Deus do céu. Eu acho que o Elton arrumou uma casa abandonada pra nós ir. Será? Vai valer a pena. Vai valer a pena. Ai, será, Tiago? Isso é uma boa... Seria bom, né? Então. Ele ia se surpreender. Isso que vira normalmente. É o caminho, meu filho, olha. Parece que nós saímos pra lenda mesmo. Mas eu vi a fatora do cartão. Ele ia pagar pra poder ir numa casa do Donato. E se ele usou o cartão em outra coisa? Ah, mas se ele for jogar aí, se ele passou pra conta dele pra depois... Desviou a grana. Então. Passar pra você de novo. Calma, calma. Chegando lá vocês vão descobrir o que que é. Ah, é? Nós amarramos ele e deixamos ele aqui, olha. No meio desse canavial aí, olha. Tem que ter uma cama. Está frio. Tem que ter um chuveiro quentinho. Você está louco, velho. Não chega nunca, velho. Olha, sinceramente, já faz uns 30 meses que está andando desse jeito aqui, olha. Então. E choveu. E não sei não, senão uma hora não vai acabar essas pedras aqui da estrada, hein? Aí a gente vai ficar tolado. Você está louco. Olha o precipício. Olha o precipício. Vai estar chegando, velho? Meu Deus do céu. 50 km? Mais ou menos. Está em 40 agora. Alguém trouxe um lanchinho aí pra nós fazer um piquenique? Hoje não, velho. Olha, veio hoje. Olha, veio um felo aí. Então. Bora. Bora, vamos ver se nós chegamos lá então, né, galera. Bora. Galera, já chegamos na cidade. Já estamos aqui, tá aí o Henrique? Aí, já chegaram ali, ó. Foram buscar o pãozinho pra gente. Ó, já chegamos na cidade, hein? Mais uns 10 minutinhos, aí chega lá no local. Acho que nem isso, acho que nem isso. Menos ainda. Já pegamos o almoço aqui, ó, do Henrique. Almoço, velho. Mas aqui é uma cidade, é um distrito, é bem pequenininho. Cara, eu acho que chega a ser a cidade. É pequeno, mas é uma cidade. Foi a gente que já fez até amizade com a moça ali, ó. Ah, tá. Eu tava chamando ela pra ir pra dar uma joia. É. Tá arrumando a namorada, velho? Achei, tá. Mas ela não sai dali, velho. Ela não sai dali? Ué, é na cidade ou a gente tem que pegar mais estrada? Cara, é dentro da cidade. É na cidade. Então bora? Eu não posso falar. É que se eu dar pra falar mais alguma coisa, eu vou... Eu vou... Eu vou explanar, cara. Eu vou dar um spoiler. Mas, tipo assim, é praticamente dentro da cidade. Então bora? Bora lá, então. Então é isso aí, pessoal. Já estamos chegando aqui na casa. Mais uns dois minutinhos, três minutinhos chega. Eu vou começar um novo vídeo mostrando a reação do pessoal pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E fica atento aí que já já sai o vídeo da reação deles. E fica atento aí que já sai o vídeo da reação deles.